Ai Deus, como é que tá, como é que é Como tá essa força aí Vou te explicar como é que eu era Antes de eu ser MC Eu pegava umas mina, jogava uma bola Ficava na esquina, na rima, na hora E os bico da quebra é com cara de dança Que a labirinto eu estourei Mas não é fácil pra ninguém Cê sabe como é Trabalhei na costura como a vida é dura Graças a Deus eu tô de pé 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 Soltando rajada de pé Vou lutar, vou lutar, vou lutar Pra conseguir tocar Meu robôzão, meu robôzão, meu robôzão Mano GK, deixa eu passar a visão Na minha vida também foi assim Eu ficava na quebra mandando som e ninguém dava nada Pra mim dificuldade passei Vários que desacreditou Quando na quebra barulhei Até lá no dia cantou Acendei a mudou de peão Na quebrada tranqueira tudo maluca De repente eu saquei Daquelas fura lupa As coisas ficaram fácil, vários simpatizam Mano cê sabe como é Malandro é malandro, e mané é mané É que ela sempre fura lupa Quando o nosso ponte paga Me lido que Tiger triunfe Na garofa que nós faça Ai-nemos, como é que tá? Como é que é? Como tá essa força aí? Vou te explicar como é que eu era Antes de eu ser MC Eu pegava umas mina, jogava uma bola Ficava na esquina, na rima, na hora E os bico da quebra é com cara de dança Que a labirinto eu estourei Mas não é fácil pra ninguém Cê sabe como é Trabalhei na costura como a vida é dura Graças a Deus eu tô de pé 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 Soltando rajada de pé Vou lutar, vou lutar, vou lutar Pra conseguir tocar Teu robôzão Teu robôzão Teu robôzão Mano GK Deixa eu passar a visão Na minha vida também foi assim Eu ficava na quebra mandando o som E ninguém dava nada pra mim Dificuldade passei Vários que desacreditou Quando na quebra barulhei A tela do dia cantou As ideia mudou de pião Na quebrada tranqueira tudo maluca De repente eu saquei Daquelas fura a lupa As coisas ficaram fácil Vários simpatizam mano cê sabe como é Malandro é malandro E mané é mané É que ela sempre fura a lupa Quando o nosso ponte passa Menino que Tiger triunfe Na garofa que nós faça Coração de manarras DJ GENHEY DJ GENHEY GUIDIRA TULO VALAR TIRÉTAMENTE CIDA IJAMADO RIQUIER ESPUCX LAV FUNC Legenda por Sônia Ruberti